Galera aí, aqui é o Tessday, bem-vindo a mais um Cozinando com o Tessday! Eu estou com um prêmio de promessa aqui na verdade, que agora com os subscribes eu rolo uma roleta no final de semana e na roleta tem uma pequena chance de eu acabar cozinhando mais uma coisa para vocês e acabou de caindo na roleta então hoje a gente vai cozinhar com vocês palha italiana, porque eu não sei cozinhar muita coisa né daí eu falei, putz, eu vou fazer a brigadeiro e aí meu irmão chegou e falou, então né, vamos fazer uma coisa mais sofisticada, arrojada né, não sei o que daí ela falou, vamos fazer palha italiana, que é praticamente um brigadeiro com dois ingredientes a mais, um ingrediente a mais é mesmo porcaria, só que um pouco mais refinado e muito mais gostoso então vamos dar uma olhada nos ingredientes aqui, os ingredientes que a gente tem aqui, primeiro uma colher gigante de lanteiga praticamente quase duas colheres de chá aqui de manteiga praticamente a gente está fazendo uma medida bem grande aqui, uma família bem grande aqui, que a gente usa duas ladas de leite condensado duas colheres de chá aqui, imagino, de manteiga, uma, uma, como é que fala, um pacote de bolacha de maisena e chocolate em pó solúvel, isso aqui é o que, meia xícara, certo, produção? sim meia xícara de chocolate em pó solúvel, a gente está usando o chocolate do quadri, mas você pode usar qualquer chocolate em pó solúvel se você quer usar mescal ou toddy, esse tipo de coisa, saiba que eles contêm açúcar já então vai ficar muito mais adoçado o seu prato, beleza? o seu prato, né? o seu brigadeiro, o seu barco italiano, o que for, né? a gente está usando manteiga com sal aqui, porque reza a lenda que o sal ajuda a quebrar um pouco o açúcar no leite condensado então ele fica mais gostosinho, assim, a minha chefe, esse cuisine de chefe, Gabi Rabelio de Gabi Aguindo e me ajudou aqui nos palpites, então está aí o palpite dela e é praticamente isso que eu criei, bora trabalhar? ligando o fogão avisei ligou o fogão avisou o que? está tudo certo estou colocando aqui as colheres de chá de manteiga aqui vou esperar derreter ela a manteiga derretei, está aqui bonitinho a produção me informou e quando começar a derreter a manteiga em algum momento eu já posso adicionar o leite condensado certo produção? eu vou colocar as duas latas de leite condensado aqui vou precisar de uma colherzinha para raspar isso melhor nas pano, para não desperdiçar nada a gente quer ser quer crescer forte aqui e ganhar as calorias todas segunda segunda lata aqui a família é grande tem visita aqui em casa hoje todos os dias aqui em casa tem visita então a gente tem que fazer proporções grandes se vocês quiserem vocês podem fazer uma proporção menor que uma lata vocês usam uma lata uma colher de chá de manteiga e um quarto e uma xícara de chocolate em pó solúvel dá uma mexidinha aqui misturar essa manteiga a manteiga está quase derretendo já colocando aqui o chocolate agora aqui acrescentando todos os ingredientes aqui agora a gente vai mexer a melhor coisa para mexer isso aqui para dispersar o chocolate melhor tirar as bolinhas do chocolate se você usar o fouet aquela coisinha francesa lá que você sabe o que estou falando é do cura do google fouet se você não sabe o que é que eu também não manjo muito não mas é um esquema que você pode fazer aqui para mexer melhor é você fazer a forma de um 8 assim ó fazer um símbolo do infinito reza a lei que assim você mexe melhor e quebra melhor o chocolate é isso que me falaram né essas são as informações que a gente encontra aí na vida vou dar uma raspada aqui e agora galera só um pouco de paciência continua mexendo e aguenta um pouco as pontas aí olha galera aqui já está quase chegando o ponto você vê que a maioria das bolinhas já sumiu já você vê pouca bolinha aqui porque eu estou mexendo constantemente você não para de mexer o brigadeiro de forma alguma e aqui ó você está vendo que está começando a desfrutar a gente está quase no ponto já o ponto do brigadeiro você sabe que ele está pronto quando ele começa a desgrudar da panela e você está vendo aqui ó você está conseguindo ver alguma coisa essa câmerazinha medíocriminha que ele está começando a desgrudar ele está começando a desgrudar ele está borbulhando e você está quase chegando no ponto escuta o coração do brigadeiro está ouvindo? nossa ele está falando comigo galera ele está doido de estar sem comida você é louco quando a comida fala com você galera você sabe que você está manjando da brigadeiragem aqui velho demorou demorou mais uns minutinhos e isso aqui está pronto olha galera aqui ó a ponta já está bom você está vendo que está desgrudando legal da panela você escuta ele desgrudando legal e a questão é que desgrudar da panela é que você quer deixar o brigadeiro bem durinho né para você poder modelar ele normalmente o brigadeiro você modela quase bom certo quanto mais você cozinhar mais durinho ele vai ficar então a gente não quer ele tão duro assim não tem problema ele ficar um pouco mole porque a gente não vai fazer brigadeirozinho aqui no convencional então aqui já está bom já está no ponto dele vamos desligar o fogo desligando o fogo a gente vai acrescentar aqui ao brigadeiro a maisena as bolachas de maisena então a gente pegou aqui um punhado de um pacote inteiro de maisena e a gente despedaçou ela aí no caso é só você pegar a maisena aqui mesmo e quebrar ela com a mão mesmo não tem problema você quebra em pedaços não precisa ser uniforme em nada e aí você pega a maisena e joga aqui não vira isso aqui porque no fundo aqui a gente quer esses pedaços de maisena mas no fundo aqui do pote vai ter vários pós de maisena e o pó da maisena vai misturar muito com o brigadeiro e vai tirar o gosto do brigadeiro você quer que a maisena seja uma surpresa do brigadeiro vai que seja uma textura e um sabor diferente então você não quer você não quer o gosto da maisena em si então você deixa o pó da maisena embaixo colocando aqui ó esses pedaços mais despedaçados aqui do pote ó pode deixar ele aí não tem problema se quiser não desperdiçar você come mas não precisa jogar aqui na panela não agora aqui a maisena já mexer muito carinho para não quebrar tudo eu acho que a gente adicionou maisena demais aqui talvez talvez não talvez sim talvez tem maisena com cada mano não, mas o brigadeiro tá bom tá ótimo tá ótimo tá lindo beautiful 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 mas ele brigadeiro velho tá lindo isso aqui isso aqui tá tá de Deus demorou demorou deu uma mexidinha vou colocar no lugar que você vai colocar o brigadeiro aí aí é com você né a gente separou aqui uma água de vidro aqui colocar o brigadeiro vou despediçar despediçar despedaçar colocar despejar essa é a palavra difícil que a gente queria encontrar despejar aqui o brigadeiro pode desperdiçar o brigadeiro né jamais olha não vocês veem que a medida que a gente fez aqui é ignorante velho isso aqui não é com sacos não galera isso aqui isso aqui é uma família de grande porte igual a gente aqui a casa dos lindos e é claro que depois de raspar a panela ainda vai ficar umas sobras aqui que vai ser bem difícil tirar bonitinho né aí você deixa essa panela esfriando aqui do lado e come depois o brigadeiro né comer o brigadeiro da panela é uma tradição brasileira que não pode ser deixado de lado não pode ser desperdiçada e deixa lá esfriando aqui eu vou pegar uma uma colher para alisar essa aqui bonitinha só para fazer bonitinho aqui a gente quer deixar ele mais ou menos retinho eu vou deixar mais bonitinho eu não sou o eu não sou o cara mais delicado do mundo né mas a gente se esforce se esforce para tentar fazer algo mais bonitinho certo nossa eu estou tentando deixar a coisa reta eu deixo mais forte ainda mas demorou tá praticamente perfeito nossa tá 100% alinhado isso aqui nossa mais alinhado que só constelação de Pegasus meu filho perfeito nossa essa colher também não vai ser desperdiçada vou deixar aqui na panela regional brasileira ó deixou bonitinho aqui galera agora deixa em repouso para esfriar isso aqui dá uma boa esfriada como usei um tecido de vidro uma coisa que você tem que tentar na cozinha você não pode refrigerar com esse de vidro para não dar um choque térmico muito grande no vidro ele pode estilhaçar ou até mesmo quebrar então sem tomar um pouco de cuidado isso aí eu vou deixar esfriando aqui na pia mesmo pronto galera palha italiana esfriada bonitinha aqui e eu acabei esquecendo esse detalhe muito importante normalmente aqui em casa a gente é ignorante ok vou te mostrar como é o processo aqui em casa a gente pega uma colher pega a palha italiana na colher e pronto você destrói e acabou a gente faz assim só que nesse caso eu queria mostrar para vocês a palha italiana mais chiquezinha que você pode prestar para os amigos dá para eles assim servir fazer bonitinho e para fazer isso primeiro a gente tinha que untar isso aqui para quem não sabe untar vou demonstrar aqui rapidamente que é um esquema que você faz na culinária principalmente em doces para você não grutar as coisas você pega a manteiga passa com um papel assim ó pode passar assim de boa e você passa a manteiga aqui você vai espalhar a manteiga de forma uniforme bonitinha no pote para ele ficar untado para não grudar as coisas porque agora o brigadeiro vai ter grudado aqui na coisa mas normalmente a ideia principal é você cortar um bloco do brigadeiro bonitinho um quadradinho de preferência um quadradinho do tamanho da sua consciência ficar a seu critério vou tentar cortar um quadradinho inúso aqui mas vamos ver se sai alguma coisa eu cortei mais ou menos um quadradinho aqui aí você pega um quadradinho e coloca no açúcar e enrola ele no açúcar aqui ó uuuh olha que beautiful olha que lindo nem precisa untar não olha aqui ó e tá aí mano um pedaço de pade italiano agora se ele pede o processo 200 vezes vai ter um montoado bonitinho só que aqui é a casa dos guindos é a casa de ignorante então mano tá aí pronto vamos você comer hum 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 nossa isso aqui é muito bom agora vai nossa puta que o pariu Rosângela eu nem ia comer mais mas pera aí hum peraí que é perigoso se você tá de dieta esquece esse vídeo beleza aí tem até um copinho aqui bonitinho aqui ó aqui a gente pode colocar as coisas bonitinhas também aqui ó vamos tentar colocar essa aqui na colher aqui ó olha que bonito vamos fazer uma coisa bem legante aqui olha que lindo ó mexer o copinho bonitinho nossa olha que lindo olha que lindo olha a coisa legal que tinha em cima então é isso galera ó essa é a pade italiano coloca um pouco de açúcar aqui em cima com açúcar você pode espanhar mais em cima da pade italiano se você quiser aí se ficar a gosto faz isso aí se quiser é só pade italiano aproveite bem coma bem se divida e aproveite aí Buon appetit e aí